Olá, eu sou o professor Adair, da disciplina de Filosofia do Direito, e estou aqui contigo para te trazer uma dica super especial da nossa disciplina. A dica está relacionada à questão que envolve a filosofia positivista, o chamado justpositivismo. Nesse caso, nós estamos aqui tratando do pensamento que está relacionado, sobretudo àquilo que Hans Kelsen trouxe sobre a relação entre direito e moral. Esse é um dos temas mais recorrentes nas questões trazidas pela FGV quando trata dessa temática. Nós, então, aqui vamos observar que, para os justpositivistas, direito e moral se encontram apartadas, se encontram em universos distintos. E no caso de Hans Kelsen, ele ainda é mais radical a tratar dessa matéria, porque ele diz que a norma jurídica se define por uma questão meramente formal, que não há que se fazer análise do ponto de vista da chamada teoria pura do direito, se a norma é justa, não justa, se ela é boa ou não, porque tudo isso está no campo da política, e não no campo da chamada ciência do direito, teoria pura do direito. Por isso, o seu critério para definir a questão do direito é chamado de um critério formal, normativista, razão pela qual se chama, né, direito é norma. É isso que Hans Kelsen vai trazer para nós em toda a sua abordagem. Há outros autores justpositivistas que a banca também gosta de cobrar, como é o caso de Hart, um filósofo também extremamente importante, mas esse filósofo, ele traz uma abordagem um pouquinho diferente ali de Hans Kelsen, porque ele diz assim, que em algum grau há sim influência da moral sobre o direito, sobretudo no processo de criação das normas, em que eventualmente critérios morais possam ser utilizados para definir ali uma determinada norma jurídica. Mas ainda assim, veja só, esse positivismo de Hart, que é chamado de um positivismo brando, ele está relacionado não efetivamente no cotidiano, no momento ali em que se está aplicando o direito propriamente dito, mas no processo de confecção, de criação da norma, ou seja, de alguma maneira, está no campo da política, porque você vai observar que os filósofos justpositivistas, de uma forma em geral, costumam abordar essa temática da relação entre direito e moral, estabelecendo aí uma cisão, uma clara cisão, moral num campo, direito noutro campo, perfeito? E como isso é cobrado na prova? Normalmente, no caso de Hans Kelsen, a banca costuma observar, ali nas suas questõezinhas, essa possível relação entre direito e moral. Então, um dos pontos já trazidos pela banca é que, segundo Kelsen, pode sim acontecer em determinadas circunstâncias que direito e moral estejam ali apresentando a mesma condição de validade para um caso concreto. Mas, quando isso acontece, Kelsen diz que se trata tão somente de uma situação de coincidência, nada que seja vinculativo. Em palavras mais simples, o que ele está dizendo é o seguinte, não há qualquer necessidade de vinculação entre direito e moral. Quando essa relação ocorre, é mera coincidência. Já no caso lá de Hart, ele vai apenas dizer o seguinte, em razão do seu chamado positivismo brando, que, eventualmente, nós encontraremos na confecção dessa norma critérios morais que foram absorvidos pelo legislador. E aí, isso é chamado de positivismo brando, tá? Pode aparecer esse termo lá na sua prova, perfeito? E aí, o que você achou dessa dica? Conseguiu entender direitinho? Essa é a nossa intenção aqui, que você consiga absorver o máximo possível de conhecimento. Compartilhe essa dica com seus amigos, familiares, para que ela possa chegar ao maior número de pessoas. E siga a gente aqui do GRAM nas nossas redes sociais, porque nós sempre temos alguma dica especial pra você. É isso aí. Bons estudos!